Os clubes europeus cada vez mais investem em garotos talentosos. O Santos sabe disso e procura segurar suas jovens promessas. Pra sorte do torcedor brasileiro que gosta de ver jogador bom em campo, essa via não é de mão única. Tem gente que vai e volta. Casos do Neymar e do Jean Carlos. Histórias de sonhos que a gente conta agora. Camisa 10 do Pré-Mirim. Já conhecido no Brasil pelos impressionantes vídeos. Gravados pelo pai da época em que defendia a ADAP de Campo Mourão. Jean Carlos está no Santos há dois anos. Nesse período foi procurado por Kia Jorabxian e tentou levá-lo ao Corinthians. Nesse período visitou e passou temporadas na Espanha, Alemanha e Catar. O pessoal era meio ruim lá, né? Mas o dinheiro era ótimo. Um milhão e meio de dólares por três anos. Balanceou um pouco, entendeu? A gente ficou assim em dúvida e tal, mas decidimos a não ir. O Borrum da Alemanha, o recebimento, o tratamento que teve lá foi especial. Até o hotel que eles colocaram a gente, entendeu? Dentro do clube, o presidente do clube andando junto. De todas as viagens, a inesquecível é... A de Valência. Tinha até praia lá. Ah, é? É. E conta um pouquinho de Valência. Ah, lá foi muito bom também. Eu cheguei lá, fui pro hotel, treinei lá, conheci o presidente do Valência, o Edu, o Aymar e o Fábio Aurelio. Ele sempre fala. Ele se depender dele, ele não sai do Santos. As decisões da família estão nas mãos do pai. Ao contrário de Neymar, Jean Carlos não tem empresário. Eu acho que um menino de 12, 13 anos, acho que se o pai tiver um pouquinho de cabeça, acho que o pai mesmo cuida. Acho que não precisaria o empresário agora. É quase certo que um dia a estadia de Neymar e Jean Carlos na Europa seja mais longa. Os garotos têm esse momento super planejado. Às vezes numa fase anterior da que o pai pensa. O que você quer fazer aqui no Santos? Se profissionalizar, poder ganhar muitos títulos aqui na Ávila. Você quer jogar quanto tempo aqui? Até o meu contrato, né? Aí depois, quem sabe, quero sair pra fora pra jogar. O teu contrato até quando? Até 2011. Até 2011, você vai ter quantos anos? 16, 15 pra 16. Santista, dificilmente teremos a reedição da dupla Diego e Robinho. Quem sabe na seleção? Ah, seria uma boa. Fazendo gols, comemorando junto com ele, ele fazendo gol. Seria? Em que Copa, Jean? 2014. Há muito tempo não se via tanta gente assim nas arquibancadas para acompanhar um jogo de futebol. Mas é que esse jogo teve um gostinho especial, pois em campo estava o ídolo dos torcedores do São Paulo, Rogério Senne, e Jean Carlos Schera, um outro ídolo, mas agora do Santos. Para Jean, nenhum problema que pudesse confundir as duas torcidas. Para mim é uma sensação muito grande estar aqui com o Rogério Senne, que é um dos melhores goleiros do mundo, né? Que eu acho. E parabenizar quem está fazendo esse evento para ajudar as pessoas que precisam do Snop. Em campo, Rogério e Jean atuaram juntos na seleção com a equipe azul. Jean foi à linha de fundo e abriu o placar com um lindo gol por cobertura. E ele foi cumprimentado por Rogério. Aí, pênalti para a seleção de craques. Rogério Senne foi para a cobrança. Com paradinha e tudo, ele mandou no ângulo, fazendo 2 a 0. O terceiro gol foi de cabeça. Jean Schera, no meio dos grandalhões, mandou para as redes. Rogério e Jean ficaram em campo somente o primeiro tempo, mas valeu a intenção de colaborar com a instituição e rever os torcedores sinopenses. Quem fez a festa foi você. Como é que foi isso? Ah, foi muito bom, né? Tamo aí com o Rogério participando desse evento aí. Ah, muito bom, né? Ele é um dos melhores goleiros e é muito bom na linha também. Jean Carlos Schera surgiu para o mundo do futebol no ano 2004. Passados dois anos, ele recebe em seu nome uma unidade do Santos aqui na cidade de Sinop. Jean ficou muito satisfeito e honrado com essa homenagem prestada a ele em Sinop. Estou revendo os amigos, os familiares que ficaram e para mim é uma honra ter essa escolha no meu nome. Você esperava uma homenagem como essa? Não, né? É uma homenagem muito linda, mas não esperava não. E no Santos, como que tá o Jean no Santos? Já tá bem adaptado, jogando? Como que tá? Tamo jogando paulista, tamo em quarto, com jogo a menos. Aí se ganhar, já fica em primeiro. E eu sou vice-artilheiro com 14 gols. No final da cerimônia, jogaram mistosamente Vera, cidade onde Jean nasceu, e Sinop. No primeiro tempo, ele defendeu as cores da cidade de Sinop. Já no segundo tempo, pelo lado de Vera, ele fez ainda melhor. Marcou belos gols. Continua despertando interesse pelo mundo inteiro ainda, né Jean? É, mas meu sonho é ficar no Santos, se profissionalizar lá. Depois, quem sabe, sair pra fora pra jogar. O Santos Futebol Clube contratou agora esse menino, acho que tem nove ou dez anos. Eu queria falar o Jean. É, o Jean. Com nove anos. Do Paraná, do interior do Paraná, já tá lá contratado, tá certo. Foi o Santos diretamente, tem nove anos de idade, vai fazer dez anos. Segundo ele, João, já tinha propostas até do exterior. Eu mandei fazer um filminho, consegui com a Globo. Quando eu vou pro exterior, eu mostro, é impressionante o que esse garoto faz com a bola. É um craque esse menino. É um talento, né? Você tem que começar a investir. É um talento, né?